Se você emitiu a GRU, por mais que você enviou o pedido de registro lá pelo formulário e marcas, mas você não fez o pagamento desse pedido, dessa GRU, automaticamente o teu pedido de registro vai ser considerado inexistente. Porque o pagamento é uma exigência formal que você precisa fazer antes de enviar o teu pedido de registro. E essa informação referente ao pagamento tem lá muito claro, tem várias mensagens alertando que você precisa antes de tudo, pagar a guia de recolhimento da União para enviar o teu pedido de registro. Se você quiser saber mais sobre essas questões que eu estou trazendo aqui, acompanhe aqui o meu canal, tem muitos vídeos, toda semana tem vídeo novo. E não esquece de deixar o seu comentário abaixo, é muito importante para mim. E a sua dúvida pode ser um próximo vídeo aqui, para ajudar outros empreendedores como você. Tá bom? Forte abraço, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.